Olá, meu nome é Nivaldo, aqui vocês estão acompanhando com o Zappa na filmagem. Quero explicar a vocês sobre o erro da ABS nessa moto. Quando você abre a chave dela, abre a chave de ignição e o ABS não está nessa sequência aqui, piscando as duas iguais, quando está piscando as duas alternadas, está com um erro na memória. A gente faz o reset na fiação, não sei se vocês já viram na internet, mas o reset é muito fácil. Tira essa tampinha, na fiação aqui você vai encontrar o fio marrom com a lista azul. Não tem errado, você vai encontrar o marrom com a lista azul, porque aqui tem dois marrom, dois ou três marroms. Você vai encontrar o marrom com a lista azul. Você vai jampiar ele aqui, com um pedaço de fio. Você vai achar ele aqui, encaixou nele e vai encostar na massa, no chassi da moto. E vai abrir, fecha a chave, jampia ele, encosta na massa e abre a chave. Ao abrir a chave, segura aqui por 10 segundos, mais ou menos, 10 a 20 segundos. Você vai ver que a luz vai ficar parada, estática. Quando ela ficar parada, estática, que ela voltar ao normal, ela vai ficar piscando as duas iguais. Esse é o reset do sistema. Então o que a gente percebeu nessa moto? A gente fez a reseta a primeira vez, ela ficou assim. Basicamente pronta para uso, normal, o sistema. Então quando você abre, quando você fecha aqui e abre a chave, ele faz a vistoria. E o sistema volta a piscar por igual. Então está... Quando você fecha aqui, abre a chave, ele faz a vistoria. E o sistema volta a piscar por igual. Então está normal. Então o subténcio que eu módulo da ABS e o conjunto está tudo perfeito, a fiação. Quando o Zappa começou a girar, a andar com a moto, ela deu erro. Ficou piscando alternado. Então é característico de sensores. Tanto da roda vinteira, quanto da roda prazeira. Aí o que foi que a gente fez? A gente fez a intervenção aqui nos sensores da ABS. Que da roda prazeira é essa aqui. A gente pegou uma chave, um toque vinte. Tirou o parafuso aqui, ó. Removeu o sensor. Nesse sensor tem umas lâminazinhas. Iguais a essas aqui, ó. São umas lâminazinhas. Esse aqui traseiro veio com três. Uma bem fininha, uma mais grossinha e uma média. Eu tirei a bem fininha, está vendo aqui? Que é como se fosse uma folha de papel. Tirei a bem fininha. Fiz uma limpeza com álcool isopropílico. No sensor, na extremidade do sensor. Remontei com menos uma lâmina. E fiz o reaperto. E no sensor dianteiro. Lá de cara dianteira. Aí o sensor aqui, ó. A gente também removeu o mesmo. Fez a limpeza com álcool isopropílico. Entendeu? Tirou qualquer resíduo de sujeira, de graxa dele. E tirou uma das lâminas também. Ele veio com quatro, esse aqui. E a lâmina é diferente. A lâmina dele é essa. Como se fosse uma juntazinha. Que abrange os dois prafusos do sensor. Então eu tirei a mais fininha. Aí ficou com três. Uma fininha, uma mais intermediária e uma mais grossinha. O que é que acontece? Essa lâmina aqui, a função dela. Ele tirou qualquer resíduo de sujeira, de graxa dele. E tirou uma das lâminas também. Ele veio com quatro, esse aqui. E a lâmina é diferente. A lâmina dele é essa. Como se fosse uma juntazinha. Que abrange os dois prafusos do sensor. Então eu tirei a mais fininha. Aí ficou com três. Uma fininha, uma mais intermediária e uma mais grossinha. O que é que acontece? Essa lâmina aqui, a função dela. É aproximar o sensor dessa roda fônica. Ou deixar ele mais próximo, ou deixar ele mais afastado. Como essa lâmina aqui é bem fininha. Ele aproximou um fiozinho de cabelo mais para a roda fônica. Isso auxilia mais a leitura da moto. Porque com o tempo de uso, as peças se dilatam. E o sensor também dá um desgaste. E tende a ficar mais afastado. A gente aproxima um pouco mais dele. Para poder melhorar a leitura. Isso é feito no manual com regulagem de lâmina. O pessoal usa aquele cabo de lâmina para poder regular. Mas como a experiência da gente já é um pouco mais abansiva. A gente tira a laminazinha mais fina. Faz limpeza e monta. Se melhorar, no caso, o Zapa fez o teste aqui. E ficou perfeito. A moto roda. Parte de duas lâmpadas piscando aqui. Juntos. Está normal. Quando roda, ela apaga. Se eu quiser desativar o ABS. É só apertar aqui. Desativar o ABS. Fica acesa direto. Se quiser voltar, o sonar só vai fechar a chave. E abrir novamente. E ele volta ao normal. Então, esse é o procedimento do ABS. Dessa moto aqui. Da GS-150, né? 1.150. Ok, galera? Qualquer coisa. Porque eu... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma